Este é o podcast de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente recebe aqui o Reinaldo Manzini, que é superintendente de Estratégia, Performance e Tecnologia da Federação das Unimeds do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigado. Lembrando que essa é a vertical de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Reinaldo, você que desenvolveu um trabalho que foi intitulado como Oportunidades e Desafios na Aplicação de Aprendizado de Máquina Utilizando de Dados de Registros Eletrônicos de Saúde, o caso Sistema Unimed. Eu queria começar pedindo para você comentar sobre a importância da gestão dos dados em saúde, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista clínico. Então, vamos lá. Acho que o ponto principal é você empoderar o cidadão, porque trabalhar dados de saúde, principalmente o dado clínico, ele dá uma possibilidade de escolha e de conhecimento muito grande para o cidadão, para a sociedade. Então, é uma entrega. Afinal, todos esses dados clínicos são de propriedade do cidadão. Evidentemente que o uso que uma operadora de planos de saúde faz, ou um hospital, enfim, é extremamente importante, porque se consegue perceber com certa antecedência determinados padrões de comportamento que podem levar, de repente, a uma endemia, a uma pandemia e até corrigir, correto ou não, questões, por exemplo, no ambiente de operadoras de plano de saúde, a própria sinistralidade técnica de uma carteira de beneficiários. Essas carteiras, elas são dinâmicas, as pessoas envelhecem, as pessoas adoecem, enfim, e há uma dinamicidade toda. Então, isso faz com que a operadora possa controlar melhor os custos assistenciais, etc. Do ponto de vista administrativo, há uma questão também bastante importante, sobretudo no que diz respeito a fraudes. Então, também, por conta de analisar esses dados e a história, enfim, de como as pessoas se servem dos recursos de saúde, você tem possibilidades bem importantes e interessantes de prevenir essas fraudes e atuar, enfim, com muito mais agilidade, presteza, enfim. Agora, para o valor para o paciente, você acha que as pessoas percebem essa questão? Quando você falou que a gente precisa se empoderar desses dados para o sistema, eu acho que esse está começando, mas como é que você vê isso, tanto para os médicos quanto para os pacientes? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá, vamos começar com os pacientes, né? Eu acho que a sociedade, de modo geral, ainda não tem esse grau de maturidade. Talvez não saiba nem que uso fazer dessas informações, etc. Mas, veja, você vai carregar a tua vida clínica embaixo do braço, desde o berço até o túmulo, digamos assim, em todos os eventos. O fato de você ter à sua disposição, e muito rapidamente, resultados de análises clínicas, resultados de exames de imagem, e ter o poder de compartilhar isso com quem você quiser, isso é uma coisa, para mim, fantástica, do ponto de vista do cidadão e da democratização dessa informação, desse dado relativo à saúde. E para os médicos, também é super importante. Porque, assim, imagina você tomar uma consulta tradicional, onde o médico faz uma anamnese, etc, etc, etc. É um processo demorado, correto ou não? É uma conversa, tem que gerar empatia, isso e tudo mais. Com os dados clínicos à disposição, o médico pode, talvez, até antecipadamente à consulta, rever essa história clínica do seu paciente, talvez, nos últimos três anos, talvez, nos últimos dois anos, e, de repente, aumentar muito mais a produtividade, inclusive, no acerto ou na precisão, digamos assim, do diagnóstico, etc e tal. Outro ponto, ele consegue enxergar, por exemplo, exames válidos. Há uma duplicidade absurda de solicitação de exames. Essa é uma das reclamações das operadoras e seguradoras e vai por aí afora. Então, poxa, o seu hemograma, por exemplo, dos últimos seis meses, poxa, ele está completamente válido. Então, eu não preciso pedir ou solicitar outro hemograma para... Então, isso é, enfim, é aumento de produtividade, de eficiência, enfim. Impacto econômico, inclusive. É um impacto econômico bastante grande. E, de novo, eu insisto nisso. Eu acho que, assim, a precisão, enfim, do diagnóstico e tal. Agora, Reinaldo, você teve uma publicação acadêmica, um trabalho acadêmico, que avaliou a aplicação de Machine Learning numa base de dados fornecida pela Intervol, que é responsável pelos dados do sistema Unimed. Ou seja, a gente está falando de uma base bem completa. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco esses resultados, o que você encontrou nessa sua pesquisa. Então, eu acabei fazendo uma... Eu fiz um recorte, correto? E acabei pegando uma amostra de uma população de pacientes e a gente focou a questão da discopatia, da hérnia discal. E, enfim, por conta de alguns parâmetros espinopélvicos, que é a angulação, basicamente, da coluna com bacia e isso tudo mais, a toda uma linha de pesquisa na medicina, na ortopedia, que leva a isso. Então, nós coletamos esses dados e testamos alguns algoritmos e, assim, foi bem interessante, porque a gente conseguiu treinar esses algoritmos, a gente comparou o desempenho deles, todos eles deram um desempenho muito interessante, acima dos 80%, no sentido de classificar previamente um paciente com indicação cirúrgica de coluna. Isso é algo muito interessante. Até digo para vocês, já há um movimento dentro da Unimed FESP no sentido de trabalhar esse tipo de coisa daqui para diante agora. Então, a ideia é criar um núcleo, correto ou não, para a gente, de alguma forma, conseguir fazer uma classificação e ver quais daqueles pacientes têm ou não indicação cirúrgica de coluna, de disco. E vocês chegaram a mensurar também benefícios econômicos dessa aplicação? É, mas assim, acho que a gente tem que tomar esses benefícios com certa parcimônia. Não foi o foco do meu trabalho. Enfim, eu... Óbvio que, como engenheiro, eu fiquei louco, falei, cara, isso aqui deve dar alguma economia, né? Somos engenheiros, por isso que a gente faz essas perguntas. Então, assim, porque não, pera, quanto isso pode gerar de economia? Aí eu fiz um pequeno cálculo mesmo, um cálculo bastante simples, eu peguei o valor médio de uma cirurgia de hernia discal, enfim, e multipliquei, simplesmente, pela quantidade de indicações cirúrgicas, etc e tal, falso negativo. Entendi. Dizem que não precisaria ser feito aquilo. E a gente chegou num saving absurdo. Se eu considerar o sistema Unimed como um todo e rebater ou extrapolar os dados do Ministério da Saúde para o sistema Unimed, a coisa fica em torno de bilhão. Então, assim, há uma economia absurda no sistema e esse recurso, de repente, poderia ser alocado em alguma outra coisa. Então, é fantástico algo, nesse sentido, é muito interessante. Eu fiz de uma patologia, você imagina tantas outras patologias, né? Agora, até uma curiosidade, né? Por que você escolheu essa indicação? Ah, então, essa é uma boa pergunta. Veja, isso tudo é maravilhoso desde que você tenha o dado tratado. E assim, eu tinha esse dado tratado. Então, veja, eu tenho um período muito curto para fazer o trabalho, a pesquisa, e encontrei esses dados já tratados, limpos, todos eles bonitinhos, e eu apliquei e fiz para essa patologia, porque estava à minha disposição. O dado estava disponível e limpo. Isso não é fácil. 70% a 80% do custo de um projeto desse tipo, aplicação de machine learning, dados de saúde, etc., depende, não só em saúde, tá? em finanças, em... 70% a 80% depende do dado limpo, do dado bom para uso. Não adianta você pegar um dado que está ruim para fazer um trabalho desse tipo. Você não vai chegar a lugar nenhum. E 70% a 80% do tempo e do custo está aí para tratar o dado. Como eu estava com o dado tratado, como eu tinha isso à minha disposição, essas mensurações, etc., eu peguei essa amostra e apliquei. Mas existe alguma expectativa de extrapolar isso para outras? Sem dúvida nenhuma. A gente já tem alguns indicadores bem interessantes, a própria Interol tem alguns indicadores interessantes, no que diz respeito, por exemplo, à obesidade, às questões de pressão arterial, que são bem mais diretas, dependem menos de algoritmos, é quase que uma relação direta, né? Se você pegar a obesidade, é o IMC. É uma relação entre peso e altura, você chega nisso. Então a gente já tem isso à disposição. E claro, para futuro, a gente tem sim a intenção de trabalhar outras coisas. Indicação, por exemplo, de cirurgias bariátricas. É uma outra questão. onde também há muita fraude. Então, a ideia é que a gente use, claro, para essas outras patologias também. Agora, esse caso, ele é bem interessante, falando também da Interol, porque você tem um número grande de beneficiários. Muitas vezes a gente vê esses projetos acontecendo em espaços menores, em operadoras menores. quantos beneficiários vocês têm hoje? E também por conta dessa questão da conexão e da troca de informações entre diferentes CNPJs, se a gente pensar nessa questão da Unimed regional. Então, assim, queria ouvir de você um pouco como é que você percebe, assim, a partir desse resultado, que incluiu uma amostra maior de pessoas e também esse mix de dados. Então, vamos lá. São 20 milhões de beneficiários hoje. O sistema Unimed, na saúde suplementar, ele tem quase que 40% de mercado. Realmente tem uma presença bem grande e uma presença muito forte no interior do país. Claro que no litoral está bem, mas, enfim, bastante no interior. O sistema Unimed, ele naturalmente já troca muita informação. Então, há um sistema de intercâmbio no sistema Unimed que é fantástico. Então, eu, como uma operadora aqui em São Paulo, eu consigo, enfim, fazer com que uma singular lá em Pernambuco preste serviço para o meu beneficiário e eu consigo enxergar essas coisas. Então, naturalmente, a gente trafega dados administrativos, por assim dizer, nos nossos sistemas. Até porque tem os checks e balances aí, a gente tem que pagar um ao outro, etc. Então, isso já é uma vantagem. A segunda vantagem que eu acho que você tocou num ponto bem interessante, a questão da regionalidade. De repente, a patologia que é prevalente no Sudeste, ela é bem diferente da patologia prevalente no Nordeste ou no Norte e a gente vai conseguir enxergar esse tipo de coisa e, de repente, atuar, talvez tenha uma estratégia mais global, por assim dizer, com execuções mais regionais. Então, é uma coisa bastante interessante. Por outro lado, a gente tem um monte de desafios. Porque é bem o que você falou. Ah, você tem CNPJs diferentes. Tenho. E cada singular, cada unidade, cada uma das 340 Unimedes no Brasil, ela tem uma rede, ela tem um ecossistema com a qual ela interage. Dados clínicos, laboratórios, hospitais, clínicas de exame de imagem, etc, etc. Tudo isso tem um grande desafio para quê? Para a captura desse, lembra que eu falei do dado? Para a captura desse dado e para torná-lo, então, acessível e com valor para esse tipo de trabalho. Então, veja, é muito interessante o conceito. Talvez em algumas partições do sistema, putz, a coisa está super pronta. Agora, se imaginar as 340 funcionando desta forma absolutamente integrada, é um desafio para os próximos anos. Mas, assim, o sistema Unimedes está extremamente comprometido com isso. a interoperabilidade, eu acho que hoje, é um, acho não, eu tenho a certeza absoluta que é um dos principais projetos do sistema Unimedes como sistema capitaleado, inclusive pela Unimedes do Brasil, no sentido de ter isso tudo implementado. Esse ponto que você trouxe é importante, porque até quando a gente fala nessa unificação dos dados, imagino que você ter o dado coletado da mesma maneira em todas essas regionais seria o mundo ideal, mas isso imagino que não aconteça, já existe então um projeto para colocar tudo isso na mesma forma. Está em curso, foi criada a Interol, ela é hoje a empresa de dados do sistema Unimedes, ela foi criada exatamente para isso. Para conseguir formatar essas datas, para que eles gerem. Exatamente, você imagine o seguinte, de repente no Nordeste, numa determinada singular, estou dando um exemplo, um vínculo que eu tenho com o laboratório XYZ, o cara me manda o campo gênero, de repente M, F e I, alguma coisa do tipo. Eu pego um outro laboratório, estou colocando para dentro do sistema, eu pego um outro laboratório, no sul do país, o sujeito me manda com 1, 0 e 3. Entende que eu tenho que harmonizar isso tudo, etc, etc. Tudo isso entra naquele valor de 80% que você falou. Exatamente, esse é o ponto. Está aí, é uma dificuldade. Está aí, é dificuldade. Agora, você tocou nessa questão da interoperabilidade, e assim, você tem esse projeto que a gente está falando especificamente daqui da Unimed, mas você enxerga esse projeto sendo extrapolado até para o sistema como um todo, quando a gente fala de SUS, enfim, de outras operadoras? Sem dúvida nenhuma. O país hoje, veja, existe uma rede nacional de dados RNDES, que é do TAPASUS, aquela coisa toda, que aparentemente ganhou algum impulso agora com a Estela Dali, enfim, a gente vê alguma movimentação um pouco mais concreta nesse sentido. Isso vai sair, em algum momento isso vai sair, e essas redes elas têm que se falar. Então, assim, nós da saúde suplementar com a nossa interoperabilidade, interoperabilidade é isso, eu tenho que interoperar, por exemplo, com a RNDS. E isso no futuro ele tem que acontecer de fato. Assim como outras, outros atores da saúde suplementar também, não as cooperativas, mas, enfim, uma mil da vida, uma, sei lá, o Mint, colocar outras operadoras na parada. Agora, até para a gente ir encerrando, assim, queria te perguntar o que a gente pode esperar do futuro, acho que a gente acabou de falar um pouco sobre isso, a expansão desses dados, mas, da gestão dos dados em saúde, assim, a partir da tua experiência com o apoio da inteligência artificial. é assim, para mim, vai ser algo, assim, muito diferente do que, do que, de fato, é hoje. Eu acho que a gente tem muito mais possibilidades de atuar na prevenção. Acho que esse é o primeiro ponto. Hoje, o sistema de saúde, ele está projetado para tratar a doença e não projetado para tratar a saúde. E aí, assim, com a aplicação de machine learning, etc, etc, eu acho que a gente vai começar a ter essa possibilidade bem interessante da atenção primária lá, enfim, acho que é um ponto bastante interessante. De novo, a democratização que eu falei, de repente, a gente vai ter um open health aí na vida, a gente já tem um open finance, não sei se o open health é na mesma proporção do finance, porque o health é um pouco mais complexo, mas provavelmente a gente tenha alguma coisa nesse sentido. E o que mais? Em termos de futuro, de novo, acho que aumento de produtividade, correto ou não? talvez até essa questão que eu comentei de você acompanhar ou atenção primária ou crônicos, etc, você vai ter muito mais essas linhas de cuidado, mas aí com dado, com informação e, sobretudo, substituindo um trabalho extremamente rotineiro, talvez hoje, de uma enfermeira ou mesmo de um médico, de um assistente social, fazendo perguntas extremamente básicas todos os dias. Imagina o que? Uma enfermeira fazendo um tratamento crônico, ligando lá para o paciente, o velhinho lá de 80 e pouco, o senhor se alimentou hoje, o senhor fez as três refeições, o senhor tomou não sei o que, o senhor foi um chatbot pode fazer isso. Sim. E, de repente, assim, liberar tempo para a enfermeira realmente colocar atenção naquilo que realmente importa para esse nosso cidadão, né? Então, acho que tem coisas bem interessantes vindo aí pela frente. Eu fico imaginando daqui a alguns anos a gente olhando para trás, igual a gente olha para trás hoje pensando como que a gente vivia sem o celular, antigamente. como que a gente conseguia conduzir toda essa questão da saúde com eficiência sem o uso de dados de forma inteligente, né? Então, sem dúvida, acho que isso vai ajudar muito. Em algum momento a gente vai pensar como que tudo isso acontecia sem o uso da inteligência artificial para auxiliar, né? Para vocês terem uma ideia, na China, a gente já tem serviços desse tipo, onde o sujeito vai a um pronto atendimento, o médico faz a captura lá das informações, ele já faz um exame diagnóstico e na saída ele passa numa máquina com uma receita eletrônica, ele toca na máquina, a máquina faz a dispensação do remédio que ele precisa, na quantidade que ele precisa, com todas as instruções. o ciclo é extremamente curto e tem muita tecnologia por trás nesse sentido, apoiando. Isso já é fato, está acontecendo já. A gente poderia conversar muito mais, né? Tipo, alguma máquina verificando se esse paciente está de fato tomando esse medicamento da maneira correta, a tecnologia está aí para... Daqui a pouco isso também vai começar a ficar cada vez mais presente na nossa vida. Wearables. E aí o sujeito vai, sabe não, sinais vitais. Tem alguns aplicativos já, né? Porque fazem esse monitoramento, né? Tem vários. Exatamente. A gente falou de interoperabilidade de dados, esse aqui é outro canal, né? Que eu posso recuperar informações dos wearables e colocar à disposição do médico. Pronto. E a gente pode esperar uma continuidade do seu trabalho para uma parte 2 daqui a algum tempo desse podcast? Então, claro. O levantamento dos custos, como a Camila falou. como a gente está, enfim, no instante de aplicação de uma série de coisas, tá? Acho que assim, uma outra novidade que vem por aí e que depende muito da interoperabilidade, etc., é a remuneração baseada em valor. Eu só vou conseguir esse tipo de coisa, ou seja, a remuneração baseada em valor a partir dos desfechos, a partir desses dados todos. Estamos com um projeto super interessante no estado de São Paulo indo nessa direção. Muito bom. Então, quem sabe a gente volta a falar em breve. Parte 2, né? Do nosso episódio. Hinaldo, eu queria agradecer a sua participação. Imagina. Parabéns pelo trabalho, né? Eu que agradeço. E a gente fica aqui na expectativa da segunda parte. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui no podcast de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil. Acesse os nossos conteúdos em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech & Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil. Obrigada. Obrigada.